Um acidente foi registrado na noite desse sábado no cruzamento das avenidas Tancredo Neves com a Porto Alegre e envolveu esta motocicleta YBR e um carro modelo HB20. A gente foi acionado via Copom, informando desse acidente de trânsito aqui na Tancredo com a Porto Alegre aonde o motoqueiro ele fez uma conversão à esquerda não permitido vindo a barroar com o veículo que estava em Porto Alegre em sentido centro. Com o impacto, o condutor da moto e uma mulher que estava na garupa caíram e sofreram escoriações. O condutor teve escoriação pelo ombro e pela perna do lado direito e a passageira na região da face. De acordo com a polícia militar, a motocicleta foi guinchada pois estava sem licenciamento para transitar. Os ocupantes da moto foram socorridos pelos bombeiros e encaminhados à unidade de pronto atendimento.